Boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer esse honroso convite de estar aqui, uma gente tão simpática, inteligente, cuidando da gente todos os dias, desde a chegada. Cumprimentar o governador Dória, a Romina, a nossa Gisela, que está coordenando aqui, e todos que nos assistem pelas redes sociais também, nesse momento. Eu começaria voltando a março de 2020. Qual seria a expectativa brasileira, da saúde pública brasileira, e a expectativa da saúde pública global sobre o desempenho do país no enfrentamento da pandemia? Eu posso afirmar para vocês que essa expectativa lá, no momento zero, do início, era altamente positiva. E por que eu afirmo isso? Por vários motivos. A existência do Brasil ter um sistema universal de saúde organizado, estruturado em bases nacionais. A experiência prévia do Brasil, ao lidar com situações pandêmicas anteriores, como a pandemia do H1N1 em 2009 e 2010, o Brasil teve um desempenho excepcional, e a da Zika em 2014 e 2015, altamente elogiada. Além da qualidade e da tradição da saúde pública brasileira. E esse era também o olhar e a expectativa, digamos assim, do que nós chamamos da saúde global. Dos organismos, entidades, do sistema ONU e das organizações não governamentais que olhavam para o Brasil naquele momento. Veja que coisa interessante. Em novembro de 2019, foi feita uma avaliação por um conjunto de organizações não governamentais, uma avaliação independente, tentando fazer um ranking de que países estariam hipoteticamente melhor preparados para enfrentar uma eventual situação pandêmica. Nessa pesquisa, o Brasil se posicionou no 22º lugar, o país melhor colocado no contexto latino-americano. Vejam que, com uma pesquisa posterior, em agosto de 2020, já em plena pandemia, em plena tragédia bolsonarista de enfrentamento da pandemia, o Brasil caiu para a posição 91. E, em janeiro de 2021, ele caiu para o último lugar no ranking global. E o resultado nós sabemos, 670 mil óbitos. O Brasil tem 2,7% da população mundial e 10% das mortes. E vários estudos já demonstrantes, já foi dito hoje aqui, que pelo menos a metade dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Vejam, eu fico incomodado quando se fala que o governo federal errou, se omitiu. Não. A professora Deise Ventura, da USP, publicou um artigo muito claro. Não se trata de erro nem omissão. Houve método, diagnóstico, medidas que levaram a uma situação de genocídio de parte importante da população brasileira. Esse é o fato. O governo federal errou ao não liderar e não coordenar esforços, ao atacar a ciência, ao quebrar o Pacto Federativo na Saúde, ao militarizar o Ministério da Saúde e destruir a sua capacidade de governança e de resposta. Na prática, sabe o que aconteceu no Brasil? Nós criamos uma governança paralela para tentar suprir essa omissão criminosa. Os governadores, os prefeitos, as mídias tradicionais e as mídias alternativas, especialistas, sanitaristas, epidemiólogos, virologistas, partidos políticos. Criamos uma governança paralela para tentar suprir essa situação que se caracteriza como, podemos caracterizar como criminosa. Esse quadro dramático, é sobre esse quadro dramático que nós temos que pensar o que fazer para o futuro. E aí eu queria levantar, apenas para estimular o debate, seis pontos. O primeiro deles, sobre uma futura possibilidade, uma futura pandemia. Primeira questão fundamental, meio ambiente. O ciclo de novos surtos pandêmicos ou de doenças, onde vírus, sofreram mutações, saltaram de espécie, ele vem se encurtando quando você faz uma linha do tempo do século XX para o século XXI. Nós tivemos a gripe espanhola, depois a gripe asiática, depois nós tivemos a AIDS, gripe aviária em 97, depois a SARS em 2002, o H1N1 em 2009, a MERS em 2012 e a COVID em 2020. A Amazônia é uma das possibilidades reais e concretas de que um vírus, que ali desconhecido e milhares deles circulam ali no seu ambiente, possam, através da destruição da mata que está acontecendo agora, possam saltar de espécie e causar uma nova pandemia. O Brasil é uma possibilidade de um futuro surto pandêmico. A segunda questão é a questão dos sistemas de saúde. Ficou muito evidente isso. Nenhum país do mundo demonstrou capacidade total e completa, nem os mais ricos, de enfrentar uma situação como essa. A importância de nós fortalecermos e privilegiarmos o sistema único de saúde. Acho que a gente vai ter oportunidade de discutir aqui a questão de financiamento, de gestão e de outras dimensões. A terceira é a desigualdade estrutural. Chega a ser pueril imaginar que se enfrenta uma situação como essa apenas com o setor saúde. Você tem que ter políticas transversais e políticas transdisciplinares que deem conta da complexidade e da dimensão do impacto de uma doença como essa no corpo social, no corpo econômico e no corpo político. O terceiro é a questão do papel da ciência. Butantan e Fiocruz, na verdade, naquilo que eu chamei de uma governança paralela, foram o que evitou uma tragédia maior. O Butantan e a Fiocruz. O Butantan, sob a liderança do governador, que saiu na frente e produziu as primeiras vacinas que protegeram a população brasileira. E a Fiocruz, através de uma engenharia inovadora, que obrigou, na prática, o Ministério da Saúde a fechar o contrato com a AstraZeneca. Não foi o Ministério, foi a Fiocruz que impôs. Um ponto muito importante, já estou terminando, a simpática moça do cartaz já está me avisando aqui. Mas ele é muito importante, dois pontos fundamentais. Um é, o Brasil ficou de joelhos em abril de 2020. O que é isso? Nós não tínhamos insumos para medicamentos, respiradores, testes, equipamentos de proteção individual. Porque o Brasil destruiu a sua indústria do que nós chamamos do complexo econômico industrial da saúde. E o Brasil tem todas as condições de usar a dimensão econômica, tecnológica, de criação de emprego, renda e riqueza da saúde como um componente, inclusive, do que foi discutido hoje aqui de manhã, Luciano Coutinho já se referiu a isso, a saúde como um componente de superação da crise. Então, nós temos que levar essa agenda de maneira muito séria. E, por fim, o Brasil tem que voltar a ter voz no contexto global da saúde internacional. Nós precisamos de uma nova governança global em saúde. A OMS mostrou claramente suas limitações, suas dificuldades de fazer uma consertação global no enfrentamento de uma doença como essa. Então, o Brasil precisa retomar o assento que sempre foi de direito. Não se esqueça que o primeiro diretor-presidente da Organização Mundial da Saúde foi um brasileiro e que, nos últimos anos, infelizmente, foi afastado pelo governo federal desse cenário. Quero essas minhas palavras introdutórias. Bom, Romina, os impactos foram dramáticos. Eu chamaria a atenção para três dimensões. A primeira é que a brutal desigualdade estrutural brasileira revelou que brasileiros com menor grau de escolaridade, negros, moradores das periferias urbanas, de renda salarial mais baixa, proporcionamente morreram muito mais do que todos os outros brasileiros. Segundo, olha que coisa grave. A taxa de mortalidade em UTIs entre os que foram atendidos pelo SUS e os que foram atendidos pelos hospitais de ponta de São Paulo, enquanto nos hospitais de ponta de São Paulo, 50% das pessoas internadas na UTI faleceram no SUS, 80% vieram a falecer. E isso fala do quê? Qualidade. Quando você fala de qualidade, isso fala de falta de pessoal, falta de recursos, falta de gestão. Não esquece de discutir a coisa do financiamento, eu quero falar sobre isso. Segundo ponto, houve um impacto brutal, como o governador colocou, no segmento das pessoas que buscavam por um diagnóstico ou que já eram portadores de alguma patologia. Vários estudos na área de câncer, eu coordeno uma pesquisa na Fundação Oswaldo Cruz nessa linha, a expectativa é que nos próximos anos, em termos globais, a taxa de mortalidade por câncer vai aumentar muito. Por quê? Os diagnósticos deixaram de ser feitos de maneira precoce. Consultas foram canceladas, cirurgias canceladas, exames de diagnóstico cancelados. As pessoas deixaram de buscar pelos exames preventivos, colonoscopia, câncer de colo de útero e outras medidas, o que projeta uma situação muito grave. Estou falando só do câncer, imagine também, isso se estende para outras patologias. E a terceira dimensão é que a própria pandemia criou uma situação nova. Como ela não é uma doença respiratória, a Covid-19 é uma doença sistêmica, que afeta os vasos, afeta o sistema cardiovascular, renal, a pele, o cérebro, um conjunto de novas patologias que se chama genericamente de síndrome pós-Covid, que ninguém sabe exatamente ainda a dimensão e o peso, já começa a impactar os serviços de saúde em termos globais por um aumento de demanda. Ainda não está muito claro o que significa exatamente isso, mas já é possível observar na literatura que isso terá também um impacto muito importante sobre os sistemas de saúde. Daí a importância, um dos pontos que eu coloquei, que é exatamente a capacidade dos sistemas de saúde de se prepararem para uma hipotética, provável, na verdade, pandemia, é absolutamente fundamental. ...grupo de pessoas e conseguir mapear quais são os grandes problemas da educação no Brasil. Não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio, déficit de aprendizado e baixa atratividade do magistério. E, portanto, eu tenho esse diagnóstico relativamente arrumado na minha cabeça. Tentei fazer o mesmo com o SUS e aí reuni dez pessoas da área. Parecia aquele filme do Monte Paito, que tem o tiro de largada e corre cada um para um lado, e você não consegue produzir um conjunto de ideias consistentes de um caminho para um sistema que é universal, é complexo, é caro, tem gestão difícil, mas, diferentemente da educação, não havia consensos. Então, eu queria saber se existem alguns consensos básicos ou quais são as suas ideias de quais são os pontos centrais do SUS. Excelente pergunta e reflexão. Mas olha só que coisa curiosa, quando você analisa e compara o impacto do sistema educacional sobre o conjunto da sociedade brasileira, em termos de indicadores e de resultados, e o impacto do SUS, o SUS dá de 10 a 0. 10 a 0. Expectativa de vida ao nascer, mortalidade infantil, redução de mortalidade por doença crônica, aumento de cobertura, melhor programa de vacinação do mundo. Depois dos Estados Unidos, é o país que mais faz transplante de órgãos. Líder do programa de tratamento universal de HIV. Então, esse dissenso, esse aparente dissenso, ele expressa, eu diria, de uma certa forma, um conjunto de olhares e de visões na sociedade brasileira sobre o que deva ser o sistema universal. Por quê? Porque a saúde, na verdade, hoje é um gigantesco campo de realização de lucro e de riqueza. Então, quando você, é muito comum a gente olhar a saúde apenas como uma política fundamental para a melhoria das condições de vida, mas tem uma dualidade na saúde. A saúde tem um outro lado que a sua dinâmica econômica. 30% dos gastos globais em pesquisa e desenvolvimento estão na saúde. 10% do PIB brasileiro. 15 milhões de empregos diretos e indiretos, na média, de muito melhor qualidade do que qualquer outro ramo industrial da indústria de transformação, por exemplo. O Brasil tem uma base produtiva e industrial que ainda é uma das melhores da América Latina. Mas, por outro lado, nas últimas décadas, houve um crescimento muito importante do setor privado no mercado brasileiro. Hoje, os grandes planos de seguro-saúde que operam no Brasil, no mercado brasileiro, são planos cujos acionistas estão lá na Bolsa de Nova Iorque, Singapura. Isso não tem nada a ver com saúde, isso tem a ver com economia, com finanças globais. Então, eu diria que o que há é, de um lado, um grande consenso no campo da saúde pública, que é o que está na Constituição. É a nossa luta, não é? Quando nós começamos, nos anos 70, no século passado, na ditadura militar, o nosso lema era saúde é democracia e democracia é saúde. Está muito atual, não é? Voltou. E está lá no capítulo saúde da Constituição. Mas tem um componente que é muito importante, é que nós não conseguimos conquistar durante essas décadas o quê? Um grau de consciência política em saúde homogêneo na sociedade que veja o sistema universal como um fator fundamental para o desenvolvimento do país e o melhor sistema para atender a todos de maneira equânime, integral e com qualidade. Então, vende-se muito no Brasil o quê? O SUS é muito bom, é muito importante, mas principalmente para os pobres. Errado. Faz parte do processo de ascensão social ter um plano de saúde. Errado. A medicina privada é de melhor qualidade que a medicina pública. São Paulo é um exemplo, a USP, o INCOR, não precisa falar mais nada. Então, eu diria que há sim um consenso. Os dissensos, eles se expressam em uma visão, principalmente, das relações entre setor público e setor privado. E qual deveria ser o papel do setor privado no sistema universal? Então, aqui na Inglaterra, todo inglês usa o sistema universal. Quem quiser ter um plano de saúde vai ter que pagar do seu próprio bolso. No Brasil, subsídios e renúncias fiscais, hoje de manhã, na mesa, os famosos gastos tributários, altamente regressivos. Quanto maior a renda, maior o desconto que eu tenho de gastos com médicos, psicólogos, exames, rodontólogos e abato do meu imposto de renda devido. Isso tira uns 30 bi por ano do SUS. Então, esse é um conjunto de fatores que nos afastaram, eu diria, nas últimas décadas, dessa utopia do SUS universal para todos e que agora a pandemia recoloca o SUS, revela de novo para a sociedade brasileira. Olha só como é que o SUS é fundamental. A própria classe média, a própria grande mídia muito crítica ao SUS reconhece, não, se não fosse o SUS, a situação poderia ter sido muito pior. Então, o grande debate nacional hoje é esse, qual é o futuro que nós queremos? Um futuro de segmentação, um futuro que aponta para o pior sistema de saúde do mundo, que é o sistema americano? Ou um sistema que nos aproxima do nosso bisavô, que é o Enayt, inglês? Que foi nele que nós, também, entre outros, que nós nos inspiramos ao lutar pela reforma sanitária e colocar a saúde como direito na Constituição brasileira. Estou à sua disposição para fazer parte desse grupo aí de debates. Luciano, você, quando dirigiu o BNDES, participou desse esforço durante a minha gestão. Mas eu comecei a te responder da seguinte maneira. A saúde tem que ser compreendida, no contexto da nação, como parte do processo civilizatório brasileiro e parte do processo de desenvolvimento. Eu vou dar dois exemplos práticos para ficar claro para quem não é especialista, porque o tema é um pouco árido. Nós temos uma vacina altamente eficaz contra o câncer de colo de útero, vacina do HPV. Muito bem, alguns anos atrás, essa vacina era encontrada no mercado privado, mil reais mais ou menos, para você proteger uma menina ou um menino dessa doença. O que o governo brasileiro fez? Utilizando o poder de compra do Estado, chamou a Merck americana. Você não está querendo vender essa vacina ao invés de ir para 10 mil brasileiros? Que tal você vender essa vacina para 50 milhões de brasileiros? E a vacina hoje custa para o governo brasileiro 5 dólares a dose. Um outro exemplo, a vacina da Covid-19, que é a Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, através de uma encomenda tecnológica, que é uma inovação no modelo de compras públicas, porque você assumiu um risco, poderia não ter dado certo os ensaios clínicos, mas deu. Hoje, a Fiocruz domina toda a tecnologia. O princípio ativo da vacina da Covid-19, Fiocruz, a AstraZeneca, é totalmente produzido e desenvolvido na Fundação Oswaldo Cruz, da mesma maneira que o Butantan domina todo o processo tecnológico. Na minha gestão, nós desenvolvemos 80 parcerias público-privadas, ou seja, exatamente, parcerias entre laboratórios públicos e empresas privadas, utilizando o poder de compra do Estado para internalizar tecnologias aqui. Claro que tem um outro lado, que significa investir muito mais em ciência. A ciência está sendo atacada por este governo. Nós nunca vivemos a situação como estamos vivendo hoje. CAP, CNPq, o Fundo Nacional, o FNDCT sendo atacado, os recursos desviados. Então, isso tem que se transformar, não mais num projeto do Ministério da Saúde, do BNDES, tem que se transformar num projeto da nação. Olhar a saúde nessa outra dimensão e ter um projeto de longo prazo, para que o Brasil possa ter e ganhar autonomia e capacidade endógena de aqui desenvolver e produzir as tecnologias necessárias para o seu sistema de saúde. O Brasil tem um sistema de vigilância epidemiológica bastante bom, eu diria. Nós fomos o terceiro país do mundo que fez o sequenciamento genético do SARS-CoV-2. Nossa pesquisadora lá da Bahia, que viria para essa mesa, acabou que ela não pôde vir. Mas eu acho que nós precisamos nos preparar um pouco melhor. Eu diria que está na nossa agenda, é uma discussão que o Brasil tem que ter. Será que já não está no momento do Brasil pensar em criar um CDC brasileiro, entre aspas? Uma agência de controle de doenças, onde o que hoje está disperso por secretarias estaduais, municipais e universidades, embora o Brasil atue como rede, nós temos uma capacidade de detecção. Então, exemplo, essa doença nova agora que surge, a varíola, o Brasil atuou, detectou e diagnosticou precocemente os primeiros casos no país. Então, o sistema é bastante razoável. O que nós temos que expandir muito mais é a nossa capacidade de vigilância genômica, ou seja, trabalhar na identificação de novos patógenos que estejam eventualmente circulando, ou de casos exóticos que apareçam na clínica e você rapidamente se apropriar disso e fazer um diagnóstico adequado do ponto de vista de genoma. Em paz para isso, você tem que ter um laboratório nível de segurança 4 no Brasil, que você ainda não tem. Nada que seja absurdamente caro, que o Brasil não tenha condições tecnológicas, simplesmente saiu da agenda. Então, a qualificação, o aperfeiçoamento do sistema de vigilância epidemiológica e a instalação de um laboratório nível 4 para controle de agentes biológicos no país estão dentro da agenda, com certeza, para os próximos anos. Bom, quando o Álvaro me contactou, me fez o convite para vir aqui, eu e o Jurema, que somos médicos, a gente sabe que onde tem estudante, onde tem estudante na policlínica, onde tem estudante no hospital, onde tem estudante em qualquer serviço de saúde, a qualidade é melhor. Então, como era um convite de estudantes e eu vi depois o rol dos brilhantes participantes, eu não hesitei em nenhum momento, acertei o convite de muito bom grado, é a minha primeira vez aqui e isso nos estimula muito. Esse olhar heterogêneo, diversificado, mais qualificado, esse sentimento vivo, democrático, essa preocupação com pensar o futuro na nossa nação e, então, para mim está sendo uma experiência muito grande, agradeço muito o convite e vamos trabalhar juntos daqui para a frente, com certeza. Espero vocês no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.